Até o próximo dia 9 estão abertas em Caxias as inscrições para o curso de habilitação requisito obrigatório para quem deseja adotar uma criança ou adolescente As aulas serão nos dias 10 e 11 de outubro no Fórum Estadual localizado na cidade judiciária Segundo informações da psicóloga, uma das responsáveis pela atenção psicossocial do Fórum explica que o curso é destinado para qualquer pessoa que pretende adotar Mas o perfil pode ser casais, heterossexuais ou homossexuais sem problema algum pode ser pessoas solteiras também, a lei não restringe esses grupos especiais Qualquer pessoa interessada em ter um filho por adoção pode participar do curso sim As inscrições devem ser realizadas mediante a apresentação dos seguintes documentos Cópias autenticadas do RG, CPF, certidão de casamento se casados ou certidão de nascimento comprovante de residência e comprovante de renda São necessários também originais da certidão negativa de antecedentes criminais estadual e federal a certidão negativa de distribuição cível estadual e federal atestado de sanidade física e mental Na prática o curso objetiva os candidatos a lidar com os diferentes aspectos do processo de adoção E nós temos três módulos informativos nesse curso Temos o módulo jurídico em que a gente vai apresentar os aspectos legais da adoção A gente vai contar com o juiz, a promotora da infância e juventude e o defensor público também nessa área Nós temos o módulo social em que a gente vai, a assistente social vai fazer uma contextualização social sobre a questão da adoção E a parte psicológica, temos a preparação psicológica também Em que a gente vai esclarecer alguns pontos, trabalhar essas emoções decorrentes do processo de adoção E distinguir, em todos esses módulos a gente vai fazer uma devida informação sobre o processo de adoção Mas também preparar emocionalmente e comportamentalmente para essas peculiaridades da adoção E aí